Fala aí galera, beleza? JC aqui trazendo mais um vídeo, dessa vez pessoal estamos aqui no Brawl Stars Galera, finalmente chegamos aí a 15 mil troféus, mano, nem acredita, meu recorde aqui, né? Nunca tinha chegado aí a 15 mil, mano, tô muito feliz Mano, já vai deixando seu like aí nesse vídeo, se inscreve se você chegou aqui no canal agora, tá? Pra me dar essa força aí, pra gente chegar a 10 mil inscritos, tá? Estamos muito perto Os novos inscritos aí, chegou muita gente nova, sejam muito bem-vindos Estou com esse trio aqui, tá galera? Estamos ganhando muitas partidas aí Estou com o AlphaTuber, que tem aqui 20 mil troféus de recorde, né? Que ele pegou na temporada passada, ele é top 1 BR de BB, tá? Ele tem mil troféus com a BB Estou aqui com o Juan também, que é o parceiro aí do canal, há muito tempo, vocês já conhecem, né? E a gente tá compondo esse trio aqui, jogando muito futebral, galera, ó Tivemos aí muitas vitórias, né? Inclusive tivemos uma vitória aqui em especial, que nós ganhamos aqui de um top BR Que foi o Gustavo Portes, galera Nós conseguimos aí ganhar do Gustavo Portes, que é top... Não sei se é top BR agora, mas ele chegou a top BR com mortes, né? Mais de mil troféus lá com mortes E, mano, foi muito top Vou colocar essa partida aí pra você, jogando contra ele, tá? Vou fazer aí um compilado de partidas Os Braulers que eu coloquei no 600, jogando hoje, né? Hoje que dia que é? Hoje é quinta-feira Na verdade, hoje é quarta-feira, dia 7 Hoje eu coloquei a Anitta no 600 Coloquei o Bull no 600 É... que mais? Coloquei o El Primo no 600, tá? Ele tava 520, eu acho Coloquei a Tara agora, opa! A Tara aqui no 600 Acabei de colocar ela no 600 também, beleza? Então eu vou jogar aqui uma partida ao vivo com vocês E depois eu vou fazer o compilado aí De todas essas partidas Inclusive da partida que eu joguei contra o Gustavo Portes, tá? Eu gravei ela Ela já sumiu daqui Porque a gente já jogou um monte depois, né? Ela já sumiu Mas... Quer dizer, eu acho que não sumiu Deixa eu olhar aqui, galera Vocês já vão olhando aí comigo aí ao vivo Vamos ver aqui Eu acredito que ela esteja aqui ainda Vamos ver Ele tava de mortes, inclusive, cara Não, eu acho que não Já sumiu, galera Mas de qualquer forma eu já gravei ela E vou botar aí na gravação pra vocês, tá, galera? Vamos iniciar uma partida aqui Como eu já peguei 600 com a Tara Eu já vou escolher outro Brawler Bora lá, galera Vamos testar essa composição aqui, beleza? Eu, Alpha e pequeno Joe E vamos ver se vai dar certo, mano Bora ver aqui Já vou entrar aqui no louco mesmo Se pá, faça até o gol, hein? Nossa, vai, 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 vai Nossa, mano Foi quase, quase Então, galera Eu vou fazer o compilado aí das partidas, tá? Que a gente jogou Aqui no futebol Mano, vou falar pra vocês Hoje, só hoje Acho que eu subi quase 200 troféus Jogando nesse futebol aqui Botar uma cura bem aqui embaixo Nem ir Nossa, curazinha Segura a onda, viu? Nossa, o... Não, só fazer Só fazer Acabou O Dynamo morreu lá Dendo gol, mano Passou a ult Vamos lá 15 mil, hein, galera? Será que ainda dá tempo De pegar 16k Essa temporada? Vamos ver, né? Dá, mano Com certeza Vamos ver se vai Ai, não Confidei que você é chatinho Nossa, demais Como é que estou com o meu super? Vou ganhar uma área pra gente Bora na concentra, galera Na concentra Ai, mano Morri Mano, sua ult Ganha um espaço Top demais Bora, bora, bora Chegou a hora pra fazer gol Eu acho Ai Ai, entra Nossa Ia fazer um gol de tabela, mano Nossa, galera Que que é isso, mano? Foi quase, velho A bola parou na linha Que miserável Nossa, eu estou dizendo O Spike E o outro Já era Acabou o tempo 1 a 0 Fechou, galera Ganhamos uma partidinha Ao vivo Certo Vou fazer aí O compilado Pra vocês Tá bom Das partidas Que me trouxeram Aqui Até os 15 mil Troféus Tá, galera Fazer uma Ediçãozinha Top Pra vocês Dar uma aceleradinha Pra não ficar Tão tediante E é isso aí, gente Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo E valeu, galera Chegamos a 15 mil Mano, se para o final do vídeo Eu volto aí com vocês Beleza? Fui, valeu Então, galera A partida que nós jogamos Contra ele Foi essa aí, né É... Eu tava de El Primo Aí os meninos Tavam ali de Nita E de Shelly, né Ele começou a partida ali Eu acho que ele tava Meio que a FK Sei lá Então a gente já fez O primeiro gol Muito rápido, entendeu? Não sei se era ele Jogando na conta dele Não sei o que que era Mas ele não jogou muito não, galera Olha aí, ó Ele de Mortis, né Ele avança ali Eu já otei no meio Otei errado pra variar Ele tá focando a Anitta lá, ó Beleza Aí eu pego e volto, né Aí eu vou pra cima dele ali De boa Mano, não sei Acho que não era ele Jogando na conta, mano Porque no início Ele começou a FK, entendeu? E a gente ganhou Essa partida Muito rápido, mano Vocês vão ver A gente fez o primeiro gol Vai fazer o segundo Já em dois tempos Aí nós avançamos agora Ele tava meio que ali Na retranca Ó, eu já grudei ele Ó lá Matei ele Mano, tipo assim Foi muito fácil, mano Por ser um Mortis Que é, sei lá, mano Ele já foi melhor Melhor Mortis aí, né Sei lá Alguma coisa assim Do Brasil Mas sei lá Acho que não era ele Jogando na conta dele Não, galera Mas vai saber também, né Acho que não emprestaria A conta dele Pra alguém jogar, né Aí Eu vou conferir aí Com vocês agora Ó, pra vocês verem Que realmente é o perfil dele Né Quer ver? Tô procurando aí Nesse negócio No histórico Você liga só Ó lá Gustavo Portes e tal Caju Rayar E é isso aí, galera Foi top demais Mano Tchau 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 Tchau